O Brasil 247 nasceu no momento que eu acho que foi o melhor momento da história do Brasil, o melhor momento da história econômica do país, que foi o final de 2010, começo de 2011. A economia brasileira estava muito bem, eu tinha naquele momento 40 anos de idade, eu falei, bom, agora acho que está no momento de tentar criar um veículo próprio. E eu tinha uma visão, uma visão política, eu achava o seguinte, a Dilma tinha acabado de ser eleita no final de 2010, para tomar posse em 2011. Eu falava, a Dilma vai ficar um mandato, o Lula vai voltar como candidato, e eu achava que a imprensa brasileira tradicional iria fazer com o Lula mais ou menos o que a imprensa fez com o Getúlio nos anos 50. que seria um massacre. E eu falei, olha, eu quero estar como um editor, tendo o meu próprio veículo, remando contra a corrente. Eu errei as previsões, porque na verdade a Dilma foi para a reeleição em 2014, mas o massacre foi muito mais intenso do que eu imaginava. Então o projeto era basicamente ter um veículo, não digo assim, lulista, petista, não, era um veículo de comunicação, mas que reconhecesse, na verdade, os méritos, apontasse também eventuais erros, mas reconhecesse os méritos dessa experiência progressista no Brasil, e que pudesse oferecer uma narrativa diferente daquela que seria a narrativa da imprensa tradicional. E aí como é que foi fazer essa criação, o trabalho disso, como vocês vivem hoje? A gente está passando por um momento em que várias das mídias progressistas tiveram, ou tem, ou tiveram um problema de remuneração, de captação de fundos e tudo, principalmente depois do fim dos governos do PT. Então você tem algumas sobrevivendo com assinatura, outras com algum tipo de patrocínio. Como é que vocês... O nosso modelo de financiamento é muito transparente, porque o que acontecia? Quando houve o golpe de Estado contra a Dilma, que foi no dia... Ela saiu no dia 12 de maio de 2016, né? O Temer assumiu no dia 13 de maio de 2016. No sábado, 14 de maio, a gente já tinha uma reportagem na Folha dizendo que o Temer ia cortar os patrocínios aos sites petistas, progressistas, o que fosse, né? E eu me lembro que nesse momento tinha tanto discurso de ódio na sociedade brasileira que a gente recebia algumas mensagens dizendo olha, ah, vocês vão morrer no dia seguinte, amanhã vocês acabam. Isso em 2016, né? A gente já está em 2019, indo para 2020. E o site cresceu, né? O site cresceu em tamanho, em relevância, em alcance. A gente praticamente não tinha TV 247 naquele momento. Não tinha, na verdade. A gente tinha um canal no YouTube, mas que era praticamente inutilizado. Então, o que aconteceu? O crescimento da audiência, somado às assinaturas, também nos deu uma autonomia muito grande para ir tocando, crescendo. E havia um mito muito grande também de que, ah, não, esses sites são bancados pela publicidade oficial. Nunca, já não era assim antes. Antes a gente já tinha um modelo, já tinha muito anunciante privado, já tinha publicidade programática, não havia assinatura, né? Então, o que a gente fez mais recentemente foi implementar um modelo de assinaturas que já tem mais ou menos uns dois anos e que está indo bem. Então, assim a gente se mantém. Os custos são menores também do que na imprensa tradicional. Também a gente faz muita coisa com financiamento coletivo. Tem o projeto dos Jornalistas pela Democracia, que tem colunistas como Helena Chagas, Florestan Fernandes Júnior, Ricardo Couto, todos esses, assim, remunerados através de uma plataforma de crowdfunding, né? Que a gente usa. A gente tem feito encontros também. Então, assim a gente vai levando, né? Não é nada extraordinário, mas é o suficiente para a gente ir tocando. A gente está, hoje, essa gravação está sendo feita no dia em que o Augusto Nunes agrediu o Glenn ao vivo na Jovem Pan. Eu não considero o Augusto Nunes um exemplo de jornalista, mas eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre a imprensa brasileira, não só a tradicional. É, eu acho que a imprensa brasileira, o que que... Aí a gente volta para aquele ponto lá da criação do 247, né? O que que eu já estava assistindo ali em 2010, 2011? A construção do discurso de ódio, né? O Augusto Nunes, ele não era esse personagem que ele virou hoje. Ele era um jornalista que, tecnicamente preparado para fazer entrevistas, já tinha feito, já trabalhou nos maiores veículos, já dirigiu o veículo de comunicação. E ele não tinha essa visão ideológica de um cara de extrema direita. Pelo contrário, ele ia de acordo com a maré, com a corrente, né? O que que acontece, né? A imprensa corporativa, ela começou a premiar o discurso de ódio. As pessoas que sobressaíam eram aquelas que gritavam mais, que xingavam mais, que falavam mais, grosserias. E um veículo que eu acho que se destacou nesse processo foi a própria Jovem Pan, que por acaso é onde aconteceu essa baixaria de hoje. Vamos citar um exemplo, Joyce Hasselman, né? Joyce Hasselman estava na Jovem Pan até recentemente. Virou deputada. E eu me lembro, assim, às vezes eu pegava táxi, Uber, as pessoas ligavam na Jovem Pan, e aí era a Joyce falando toda hora de esquerdalha, esquerdalha, coisas assim, sem pé nem cabeça, né? É um rebaixamento muito grande do debate político, né? E eu acho que isso fez muito mal ao Brasil, né? Transformou a política numa briga de rua. O resultado é isso que a gente tá vendo. Quer dizer, quem que tá no poder? Tá no poder quem extrapola mais a violência, quem extrapola mais o discurso de ódio, a estupidez, né? Então foi isso que foi remunerado. Eu acho que isso é uma doença. Eu acho que isso é uma doença passageira. Acho que esse episódio do Glenn é muito sintomático. Por quê? Porque o Glenn, ele fez um papel... Ele teve, está tendo, um papel muito importante na imprensa brasileira de quebrar, né, esse consenso que havia sido construído de que Lava Jato era uma operação intocável de combate à corrupção, etc. e tal. A gente tá descobrindo, graças a ele, os bastidores disso tudo. E esse discurso de ódio, ele teve como pano de fundo na sua construção a operação Lava Jato. Se não fosse a Lava Jato, não haveria o ódio político que foi plantado no Brasil. Então são coisas que andam mais ou menos juntas, né? Por isso que eles têm tanto ódio do Glenn. Porque o Glenn acabou, né, com a fantasia, né, que eles criaram. Que não é uma história consistente, não é verdadeira. Não quero dizer que não tenha havido desvio, coisas desse tipo, né, que coisas pra serem apuradas, punidas. Mas o exagero que se fez é muito evidente, né? Havia um projeto político. Qual que era o projeto político? Prender o Lula, derrubar a Dilma, né, e colocar um projeto de extrema direita no poder. Não sei se o projeto inicial da Lava Jato era colocar o Bolsonaro no poder. Talvez fosse uma saída mais intermediária, olha, criar as condições em 2014 pra vitória do Aécio. Não deu certo, né? O Aécio se desmoralizou. Perdeu a eleição. Depois se desmoralizou no... O Aécio, na verdade, era a iminência parda do governo Temer, mas se desmoralizou. Então, a ponte pro futuro, que seria... Bom, o Temer assume e o futuro é o PSDB, fracassou. Sobrou pra extrema direita o Bolsonaro. Até quando vai durar? Não sei. Agora, eu acho que a gente tá vendo esse embate entre o fascismo, de um lado hoje representado pelo Augusto Nunes, e o jornalista que tá trazendo a verdade, que é o Glenn Greenwald.